Com várias iniciativas a marcarem este verão, temos em estúdio Pedro Calado, diretor executivo do Programa Escolhas, para nos falar sobre as dezenas de projetos e milhares de jovens que escolhem participar. Olá Pedro, bem-vindo a nós. Olá Cláudia. Pedro, na sua essência, o que é o Programa Escolhas? Bom, o Programa Escolhas é a resposta que o Estado português, que o Governo, tem para promover a inclusão social de crianças que residem nos territórios que têm maior risco de exclusão social. E, portanto, o que o Programa faz é desafiar a sociedade civil, as escolas, as autarquias, as associações de imigrantes, a juntarem-se naquilo que nós chamamos consórcios e a implementarem respostas locais para promover exatamente a inclusão social dessas crianças e jovens. E cobrem todo o território nacional. Estamos em todo o território nacional, incluindo também as regiões autónomas, portanto, em todos os distritos, em cerca de 61 conselhos de todo o país. Sim. Há 12 anos, ainda como Programa Experimental, começaram com uma dúvida. Seria possível trabalhar com grupos de risco, de maior risco de exclusão, dos bairros mais problemáticos? Já têm respostas? A resposta é, inequivocamente, sim, é possível. Para pessoas como eu, que há 12 anos éramos recém-licenciados, que tínhamos um mandato para mostrar se era ou não possível trabalhar nestes territórios, não só é possível, como é extremamente necessário. Porque estes jovens, para muitos que nós conhecemos há 12 anos, a única escolha era a escolha alternativa que nós poderemos dizer que não é legal. Portanto, era muito pela via não legal que estes jovens conseguiam a satisfação, a autoestima, o reconhecimento pelos pares. 12 anos depois, aquilo que nós sentimos que é muito importante é haver a possibilidade de fazer uma escolha que é legal, que é positiva, que é construtiva, quer para mim, individualmente, quer para a minha comunidade. Eu acho que isso é um legado que o programa deixa, que tem um valor que nem sequer é quantificável. Se nós, hoje em dia, atravessando os tempos que atravessamos, temos paz e coesão nas nossas comunidades, não se deve só às escolhas, é obviamente, mas deve-se também ao programa. E isso é um ganho muito grande, quer do ponto de vista civilizacional, quer do ponto de vista pragmático, daquilo que são os custos para uma sociedade. O Escolha já mudou muitas vidas. Alguma em particular que te tenhas tocado? Eu sei que é injusto porque são tantas. São muitas, são tantas. Aquilo que hoje em dia me dá imenso gosto é jovens que conseguem quebrar ciclos de exclusão, lembram-se do programa, lembram-se de mim e mandam-me mensagens. E ainda esta semana recebia uma mensagem de um jovem do interior do país, de uma zona rural, que conseguiu entrar na Escola Superior de Polícia e que manda um e-mail a dizer Pedro, consegui! Ou, ainda hoje, outro e-mail que recebi do António. Gosto muito do António, hoje em dia somos amigos. Tem uma história de vida também muito adversa, mas que ele conseguiu superar e que hoje me dizia, vou voltar a Portugal, quero ser poeta, aliás já é poeta, já tem dois livros lançados, que é que em tempos até falámos aqui no Nós da história dele, e que quer voltar e que vai para a universidade. E, portanto, são tantas histórias, são muitas, mas, sobretudo, numa lógica muito pessoal, muito próxima, que nós conseguimos cativar. Porque, apesar de ser o diretor executivo de um programa público, da administração pública, há esta ligação às pessoas. E isso, para nós, nós costumamos dizer, são as nossas medalhas. E percebe-se perfeitamente que é uma paixão tua. O programa Escolhas mudou também a tua vida? Absolutamente. A tua visão do mundo? Absolutamente. Não seria quem sou sem o programa. Se calhar era outra coisa qualquer, se calhar é um bocadinho mais aborrecido, mais cinzente. E o programa é um combustível enorme para os nossos dias e transformando-nos também, claramente. Sim, e já transformou muita gente. Vamos, então, conhecer uma das iniciativas mais abrangentes que o programa Escolhas desenvolveu nos últimos tempos. Entre 15 e 21 de julho, por todo o país, mais de 110 projetos mostraram o trabalho que têm desenvolvido. E nós acompanhámos algumas das iniciativas. Com título de filme, já a seguir, fique com o regresso do Escolhas Portas Abertas.